O governo federal sofre para manter de perras promessas feitas aos caminhoneiros para encerrar a greve. A tabela de fretes mínimos será refeita hoje e mais de 2 mil postos já foram notificados, porque não estão dando o desconto de 46 centavos no diesel. Por outro lado, os setores da economia nacional criticam o governo Temer por ter que pagar a conta. A indústria e o agronegócio calculam que a recuperação após a greve pode demorar meses e ameaçam ir à justiça contra as medidas do Planalto. É, mas quem vai pagar a conta somos todos nós, não é, professor Vila? Bom dia. É verdade, Tiago. Bom dia, bom dia a todos. É, como nós já tínhamos falado, cantado a bola lá atrás, né, no momento que a greve estava caminhando para o fim. A questão que se coloca é que o dinheiro do governo, nosso amigo, que é o dos impostos, o governo não soube agir no momento adequado, tudo isso poderia ter sido evitado se o governo, antes de iniciar a greve, tivesse primeiro um retrato efetivamente do que estava ocorrendo e tomasse as atitudes de vida, chamando a categoria ou tomando as ações econômicas necessárias. Não fez, deu nesse caos.